o que havia acontecido, acreditando que ele havia abjurado Jesus, que ele havia negado o Cristo por isso, que teria sido salvo pelos deuses. Inácio teve de trabalhar duramente durante um longo tempo para resgatar a confiança daqueles confrades que o acompanhavam desde o início das suas pregações. Muitos séculos se passaram, algumas encarnações ocorreram, até que na Idade Média, depois de mais uma vivência de profundos aprendizados, Jesus aproximou-se de Inácio. Na realidade espiritual, ele disse, Meu filho, tu provaste tudo aquilo que eu lhe havia pedido, e muitos seguiram os teus passos de exemplo de renúncia, de sacrifício, da coragem de realizar o sagrado ou aquilo que há de mais sagrado dentro de ti. Portanto, a partir de agora, quero lhe pedir que acompanhe Maria, minha mãe, nas atividades voltadas para o resgate dos suicidas, no Vale dos Suicidas. E quero lhe pedir que a acompanhe, colaborando com ela e com João Evangelista, na tarefa de resgatar aqueles que tiraram a própria vida. Porque só o amor de mãe é capaz de resgatar a dignidade daqueles que se mataram. Era Jesus reverenciando o amor materno, da maneira mais sublime e mais nobre que poderíamos imaginar, convidando Inácio para trabalhar de novo com Maria. E assim, até hoje, estão eles conduzindo as legiões das servas e dos servos de Maria, assim chamados na tradição espiritual, espalhados por todos os cantos do mundo, levando o consolo àqueles que não souberam administrar as próprias horas, que não souberam conduzir os seus próprios destinos. E estão sofrendo agora as consequências dos efeitos danosos de reajuste das próprias forças, de reconquista do direito de administrar o equilíbrio do próprio corpo. Nesse íntere, João Evangelista também voltou à face da Terra, trazendo a profundidade do seu amor mergulhado dentro de si. E o fez na condição do nosso querido Francisco, Francisco de Assis. Na virada do primeiro milênio para o segundo, lá estava Francisco, João Evangelista, voltando e trazendo uma indignação interior, no sentido de se ver desafiado a cumprir os desígnios divinos dentro de si. Provando para nós que mais importante do que ser fiel, do que ser devoto de alguém, é ser fiel a si mesmo, aos valores abraçados. Mais importante do que tudo, é buscar o Cristo que mora dentro de nós. e isso nós podemos fazer em quaisquer condições. Na condição em que nos encontramos agora, cada um com a sua profissão, cada um na sua família, cada um na sua crença, cada um no seu partido político, no seu time de futebol, seja lá onde for, na condição mais imediata da vida mediana, da vida passageira, na configuração que se faz agora. o maior desafio, a maior luta que podemos realizar, é a busca do Cristo que mora dentro de nós, e que ainda não encontramos. Alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes. Essa é a grande luta, e Francisco conseguiu levar isso a cabo, ao longo da sua existência, contando com os irmãos colaboradores, os irmãos animais, com a irmã natureza, a irmã música, e trouxe tudo isso, dignificando de uma maneira, tão fantástica, a necessária disciplina de viver. contam as tradições espirituais, que quando reencarnou, João Evangelista, trouxe 200 colaboradores, para partilhar da sua missão, para ajudar a acender uma luz, num período trevoso da história da humanidade, logo no segundo século, no fim do primeiro e começo do segundo século, do segundo milênio. E dizem as mesmas tradições, que quando Francisco desencarnou, levou consigo 200 mil corações, 200 mil pessoas tocadas, pela sua presença direta, e muitas dessas, continuaram seguindo, o mestre de Francisco, que era Jesus, continuaram seguindo, estimulados por esse ser tão querido, e assim seguiram, espalhando a mensagem, multiplicando a mensagem, por todos os caminhos, por onde vieram, e os séculos seguintes, foram o terreno propício, para semear, a mensagem amorosa, de Francisco, em nome de Jesus. e muitos de nós nos encontrávamos lá. E Francisco ascendeu tanto na elevação espiritual, que hoje é considerado um dos colaboradores diretos de Jesus, na tarefa de evangelização da humanidade. Independente da crença, independente do país, independente da condição social, seja lá onde for, Francisco tem o seu grupo de trabalho, o seu grupo de evangelizadores do bem, vários deles ligados diretamente, a esse grande seguidor de Jesus. vindo a Allan Kardec, entendemos que a materialização das obras básicas, no sentido de codificar a doutrina dos Espíritos, veio trazer a possibilidade de entendermos como essa relação entre a realidade espiritual e a realidade material pode se fazer da maneira mais ampla para nós, para que nós pudéssemos aproveitar ao máximo as forças vitais que temos na encarnação presente. Aprendemos como os benfeitores atuam, entendemos como os inimigos do bem trabalham, influenciando para perturbar a tarefa e a vida daqueles que querem melhorar um pouco. As várias fases da obsessão, a obsessão simples, a obsessão por subjugação, por fascinação, conforme está no capítulo 23 do livro dos Médiuns de Allan Kardec, o segundo livro da série escrita pelo codificador. Mas foi no terceiro livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, publicado em 1864, portanto, este ano celebramos 150 anos da publicação de O Evangelho Segundo o Espiritismo. É nesse livro que Allan Kardec apresenta Jesus como o consolador prometido, como o Espírito verdade, aquele que acompanha o codificador na organização e na busca da coerência lógica na hora de compilar os fundamentos e os pressupostos filosóficos da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec deixa muito claro que Jesus é o Espírito verdade. Explica muito bem isso nas mensagens que deixa na parte final do livro dos Médiuns, mensagem escrita o Espírito Jesus, assinado Jesus, e Allan Kardec põe um ponto de reflexão e diz muita cautela com esse nome. Muitos têm aparecido nas reuniões dizendo que são Jesus e nós reconhecemos a obra pelo seu conteúdo. Três anos depois de o livro dos Médiuns, Allan Kardec pega a mesma mensagem que foi assinada Jesus numa reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e coloca no Evangelho Segundo o Espiritismo assinada o Espírito Verdade. Logo, Jesus é o Espírito Verdade. Para mostrar que nós estamos muito próximos dessa consciência da boa nova a ser construída dentro de nós, tal como o João Evangelista propôs, tal como Francisco de Assis na outra configuração de João Evangelista realizou e tal como nós agora na dinâmica desta vida estamos entendendo. A profunda necessidade de darmos o passo mais fundamental de todos, o passo da busca do Cristo que mora dentro de nós. O Cristo que mora dentro de nós não é o Jesus. Jesus era o Cristo, aquele ungido pela grandeza e pela compreensão de Deus. O Cristo que mora em nós é uma consciência profunda que pode nos fazer entrar em contato com a paz que vai nos dar as ferramentas necessárias para podermos aproveitar a encarnação da maneira mais sublime e nobre possível. Agora, podemos fazer isso como? De diversas maneiras. Uma delas é através do autoconhecimento. Está lá no primeiro livro da doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos falando a respeito da importância do autodescobrimento. Os benfeitores são unânimes em afirmar que é necessário que a gente aproveite as horas do dia para pensar sobre nós, pensar sobre as nossas tendências para aproveitarmos melhor os talentos que cada um traz. Esse é um caminho. O outro caminho é fazendo o bem. Quando vemos uma casa completar 80 anos de existência, ficamos profundamente felizes. Vendo a corte de Espíritos amigos que se encontram aqui e agora tanto quanto estão lá nos trabalhos da casa. Pessoas que passaram 70 anos trabalhando na casa e continuam firmes e fortes. E quando fala-se em decanato, fala-se em pilar vivo da doutrina. Muitos vêm e vão embora, mas quando vêm se encantam com a beleza da ordem, da disciplina do trabalho e com o olhar, o brilho no olhar daqueles jovens trabalhadores que entraram ali e se encantaram com a tarefa do estudo. Mas algo da vida os faz ir embora. Alguns anos se passam, eles ao quebrar os por algumas experiências negativas voltam. E quando voltam, já passei por aqui um dia. Olha, a casa cresceu. Tem mais crianças correndo para as salas de evangelização. Tem mais gente trabalhando na reunião mediúnica. O salão ficou maior. Não precisa ter uma parede blindada como essa, mas o salão cresceu para que todos possam assistir as palestras. Mas aquela pessoa, ele bate o olho e vê que aquela pessoa está ali, mais madura, trabalhando. Deixou de apenas entregar mensagens no começo da reunião. Já está fazendo a palestra. Já está dirigindo a reunião mediúnica. Já está conduzindo outros trabalhos tão nobres que são realizados dentro de uma casa. E ela se sente acolhida, se sente bem, mas às vezes os desafios da vida a empurram de novo para outras andanças, para outras paragens. E ela vai e sofre um tanto mais. Dali alguns anos volta ao quebrada pelos sofrimentos e pelas dores. E quando entra no centro fala, puxa vida, olha como é que essa casa está. As paredes estão mais velhinhas. Mas ela bate o olho lá no canto e vê aquela trabalhadora que está ali ainda. Nossa, ela está mais acabadinha. Mas ela está ali trabalhando firme e forte. E fala, como é que ela aguentou até aqui? Eu fui e vim tantas vezes, estou arrebentado e ela está ali trabalhando. Mal ele sabe que ela também atravessou suas dores, suas dificuldades, mas optou por ficar. e dentre essas muitas andanças, arrebentado pela vida, ele chega no inverno da existência e continua olhando para aqueles olhos amáveis que atravessaram setenta anos de trabalho. Às vezes, oitenta anos de trabalho. Às vezes, foi fundador da casa e fala, como que aguentou? Todo dia, ouvindo o sofrimento de outros, aguentando o tranco. E aí, a grande lição que a vida lhe deixa é a lição viva das pessoas que corporificam a prática do bem. Muita gente não gosta de ler. O único evangelho que a pessoa lê, muitas vezes, é a nossa conduta. E ela bate o olho e fala, pelo amor de Deus, está aí ainda, avó. Eu já estou arrebentado, estou acabado, eu estou quase partindo e ela vai bem depois de mim. Porque já era para ter ido embora, só que tem tanta coisa boa para fazer que os Espíritos falam, segura um pouco a onda dela aí. Dá mais uns dez anos e ela toma aquele banho de fluido vital e fica mais dez. Chega mais dez, e fala, senhor, está na minha hora. Aí os defeitores olham e falam assim, não, nós perdemos só a ficha do lado de cá. então vai ficar mais uns quinze. E a vovózinha olha e fala, tá bom, eu fico, olha, o que vai fazer? E fica mais quinze. Aí aquele, aquele grupo de pessoas, lá do passado, eis que a vida as coloca dentro do contexto para retomar o contato e começar o trabalho. e ver que muitas vezes o que pesa mais não é a fala, é o exemplo da continuidade, é a perseverança, é a permanência, é a busca do Cristo em nós. É a maior conquista que podemos levar para o restante do nosso tempo, assim que deixamos o corpo. A prática da caridade é uma ferramenta poderosa para isso, mas não é o mais importante. Tem muita gente que não para de fazer o bem e continua infeliz. Tem muita gente que sai da rama de única e briga com o pessoal dentro de casa porque não incorporou o Evangelho suficientemente para pacificar-se por dentro. Então, só fazer o bem não serve. Fazer o bem é muito importante. Mas é preciso incorporar o bem na busca do Cristo interior. Aí eu fecho o cerco e completo a busca da minha evolução. Mas só buscar o Cristo interior sem fazer o bem também não serve. É necessário que nesse somatório todo eu me complete. Eu procure me melhorar, procure não permitir que a tristeza tome conta e temos visto tantos motivos para a tristeza nos dias de hoje. Tantas pressões que o mundo nos traz e muita gente não sabe administrá-las. Sofre de depressões, sofre de melancolias incorrigíveis, tristezas essenciais e alegrias e alegrias periféricas quando a vida nos convida a sermos alegres por dentro, ainda que algumas tristezas nos batam a porta de vez em quando. Só assim nós vamos ser pilares vivos, nós vamos decanos, ser tecanos, heptacanos, octacanos, nonacanos da doutrina da casa, nós vamos desencarnar de pé. O pedido da vida vai chegar uma hora e falar assim, vambora? E ela fala assim, me dá mais um aninho. E ela está ali rindo. E aí, a gente vai, mas não fica naquele periodozinho que Allan Kardec fala que a gente costuma ficar algum tempo naquela conturbação para se recuperar, para retomar as atividades do mundo espiritual. Já entra trabalhando. Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz. Como lembrou Francisco. Porque ao longo da vida nós não perdemos tempo. Nós vivemos o pedido de Jesus no sermão do monte quando falou bem-aventurados os pacificadores porque eles serão consolados. Ora, para eu pacificar eu tenho que me pacificar. Eu tenho que me organizar de tal maneira que a minha mensagem, mesmo que seja o meu silêncio ao ouvir o outro que sofre, que chega, seja pleno de afeto. As pessoas estão morrendo de carência amorosa. Todo mundo está precisando de carinho e de reconhecimento. Mas aqueles que se predispõem ao trabalho continuam nas suas guerras particulares. E nós aprendemos que a guerra de fora só vai acabar quando nós decidirmos eliminar de vez a guerra de dentro. E isso só depende de nós se nós quisermos buscar o Cristo que mora em nós. O Cristo que mora aqui dentro. Essa é uma tarefa para agora. Assim aprendemos que lendo a arte da guerra do grande Sun Tzu que viveu no século IV antes de Jesus que era um estrategista militar que orientava os seus líderes a ganhar as batalhas ao dizer que se você conhece o seu inimigo você tem vantagem sobre ele. Se você conhece a si mesmo não existem inimigos. E a grande beleza da vida é essa. Reconhecer que não tem ninguém pior para nós do que nós mesmos. Eu mesmo dependendo das escolhas infelizes que fizer posso destruir uma encarnação que poderia ser vitoriosa. Mas não tem ninguém melhor do que eu mesmo para traçar o roteiro da minha elevação pessoal. Não tem ninguém melhor. Mesmo que para isso eu precise aprender a ouvir precise aprender a olhar para dentro a organizar a minha memória e o meu afeto. Perguntaram isso para a madre Teresa de Calcutar. Senhora falo que a senhora é conhecida por muito orar. Nas suas conversas com Deus o que a senhora pede? Ô meu filho eu não peço nada eu só escuto. A senhora só escuta e o que Deus fala para a senhora? Deus não fala nada ele só me ouve meu filho. E nessa dinâmica da arte de escutar com o coração a gente vai aprendendo a ouvir as dores do outro. Vai aprendendo a ouvir os chamamentos do nosso próprio ser. E aí nós vamos nos preparando como um altar isso aqui isso aqui não parece um altar chique não é diferente eu só sei que eu não consigo ficar preso num treco desse dá vontade de tirar o microfone e sair porque esse aqui não dá olha o jeitinho dele ele está agarrado num cabo aqui a vontade era de quebrar esses vidros e a gente se abraçar mas não dá então a gente fica meio preso mas na dinâmica da vida interna eu me transformo num altar para que a luz venha morar comigo e assim eu estou pronto para a tarefa assim eu sigo em condições de organizar a minha vida visitando a casa que mora em mim assim como fiz no livro que eu acabei de lançar a casa que mora em mim tentando identificar na casa da minha infância aquelas figuras importantes que estavam lá meu pai minha mãe minha avó que morava do lado a cachorrinha que passou lá em casa e era uma beleza uma alegria o sapo que morava com a gente a gente queria tocar o sapo embora e levava o sapo lá para o buracão que ficava assim há 3, 4 anos de casa e a gente vinha voltando porque lá era o lugar do sapo a gente vinha voltando quando a gente estava chegando em casa o sapo já tinha chegado primeiro que nós porque o sapo gostava a gente deu até nome para ele Alcindo era o nome do sapo e o sapo vivia lá em casa e não jogava veneno em nós ele comia os bichinhos lá assim e ficava lá e a gente vai lembrando dessas coisas e organizando as coisas assim por dentro para ver que na nossa casa cabem outros corações na nossa casa não existem vidros grossos na nossa casa na casa daquele que busca o Cristo as paredes caíram para que nós tenhamos coragem de construir a grande casa universal na nossa casa humana nós olhamos para os devotos que vão a parecida e respeitamos o direito que eles têm de olhar para aquela imagem e se sentirem plenos respeitamos e pedimos que eles sejam profundamente felizes particularmente difícil para mim aceitar ou compreender compreender a pessoa que atravessa os 500 metros de passarela entre a Basílica Velha e a Basílica Nova de joelhos dizendo que aquilo ali é uma coisa que Nossa Senhora quer um dia fazendo uma reportagem não aguentei cheguei e falei assim pelo amor de Deus o Senhor não quer se levantar não está doendo no meu joelho o Senhor fazer isso e ela disse não meu filho Nossa Senhora quer será que Nossa Senhora não quer que a Senhora preserve seus joelhos para lá onde a Senhora mora mora no interior da Bahia a Senhora voltar para a sua cidade que cidade que é chama Tucano é no interiorzão fui pesquisar no mapa Tucano fica muito longe Salvador lá no meio da chapada é que a Senhora quando voltar a Senhora não gostaria de ter joelhos fortes para subir lá no morro e ajudar o pessoal que está sofrendo é mas é assim que eu vim pagar o que nós vamos fazer é assim que a pessoa quer só que nós já não fazemos mais desse jeito porque a nossa batalha é interior e quanto mais nós procuramos vencer os desafios as limitações internas mais a gente vai caminhando para derrubar as paredes da casa interior para que outros entrem e mantenhamos o corpo firme e forte com 70 anos de trabalho só na casa espírita Francisco de Assis e pode esperar mais 30 só vai para lá com 141 142 mais ou menos quando tiver mais ou menos jovem e a gente vai percebendo que é nesse agrado de se fazer importante para o outro que nós vamos realizando o nosso sacrifício final viver é um ato de sacrifício sacrifício no sentido original da palavra sacum facere que significa fazer o sagrado viver é o ato de cumprir o que há de mais sagrado na vida que é a conquista do Cristo interno que mora em nós tenhamos todos a coragem de realizar isso no exercício anônimo da administração equilibrada das horas do nosso dia permitindo que alegria tome conta espírita feliz é tudo que o mundo precisa que revela essa alegria no rosto com sorriso na hora certa não é sair rindo toda hora também não mas é de vez em quando na hora certa porque tem uns que não aguentam sai sério entra sério tem gente que chega no centro e olha assim nossa isso é tudo organizadinho aí olha para o espírita que frequenta e vê que ele está mais triste do que mas eu vou embora eu estou melhor que esse povo e a gente tem que aprender a traduzir da beleza da nossa crença no nosso corpo cuidando melhor dele aprendendo a entender o outro aprendendo a administrar as diferenças para que a vida seja esta vida seja a melhor de todas que já pudemos viver nesse sentido podemos desencarnar felizes depois de também nos transformarmos em pilares vivos da doutrina espírita na casa que frequentamos para que aqueles levados pelo vento dos dessabores um dia parem e olhem o nosso exemplo silencioso da continuidade da perseverança e assim felizes podemos quem sabe no fim da existência cantando todas essas canções maravilhosas podemos dizer mestre querido nós te agradecemos nesse instante de alegria a paz que nos anuncia a vida superior por nossa esperança em festa pelo pão pelo agasalho pelo suor do trabalho louvado seja Senhor envoltos na luz da prece louvamos te os dons supremos nas canções que te trazemos cantando de gratidão felizes e reverentes rocamos de querido amigo a benção de estarmos agora contigo nesta casa nesta casa e bem fundo no nosso coração muita paz e parabéns grupo Francisco de Assis obrigado quero agradecer e muito 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 a sua oração e o seu enaltecimento a nossa decada e aos demais decados eu não sou ainda uma decana propriamente dita mas o dia que eu for será uma honra e um ano de inveja da dona Antônia chegar aos 87 anos portanto sendo decana de uma série de coisas e com a vitalidade que ela tem com a disposição que ela tem com a energia vital que ela tem que circula nela o tempo inteiro e que contamina é uma bênção então eu parabenizo pela lembrança e pelo carinho e agradeço muito muito a sua atenção para conosco foi sem dúvida um prazer uma alegria nós sonhamos em tê-lo nesse dia com muito tempo e foi com muito prazer que fomos convidá-los e felizes ficamos quando você aceitou muito obrigada e faço votos que volte a casa de Francisco de Assis não uma mas muitas vezes e não só em dias de festa não só em dia de aniversário mas quando quiser quando puder quando sentir vontade porque a casa de Francisco de Assis estará sempre permanentemente aberta para você e para todos muito obrigada muito honrada muito agradecida por tudo gente eu não posso passar a palavra para a dona Lourdes antes de fazer algumas considerações não evidentemente eu não vou me demorar porque a palestra do Abranjo não permite que ninguém fale mais nada ele é maravilhoso já disse tudo mas faço questão de fazer um acréscimozinho que julgo ser do meu dever fazer este acréscimo peço licença 80 anos do Centro Espírita Francisco de Assis e mais uma vez nós os franciscanos e todos porque todos somos franciscanos prestando homenagem ao nosso querido Giovanni de Pietro de Bernadone Francisco de Assis 80 anos do Centro Espírita Francisco de Assis é algo emblemático porque é são 80 anos de superação de lutas mas sobretudo de muitas conquistas no livro que o meu pai escreveu sobre os 80 anos desta casa eu tive a oportunidade de revisar e ampliar e já falo daqui a pouco sobre ele rapidamente e eu fiquei sabendo de muita coisa coisa que eu ouvi quando eu era criança que eu escutei dos mais velhos e que ali no livro do Jaú eu fui sabendo detalhes 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 e depois fui encontrando com outras pessoas ou com pessoas que conviveram estiveram no centro há 30 40 50 anos e eu então fui cada vez mais fortalecendo fixando em mim o meu espírito franciscano o meu respeito e o meu carinho por todos aqueles que muito antes de nós fizeram sua parte com idealismo e competência legando a todos nós inúmeras lições de vida útil ter conhecido conhecer a história a trajetória do centro espírita Francisco de Assis me fez me faz muito mais franciscana eu conheci vi ali estou vendo aqui pessoas que são parte integrante da história do centro como por exemplo cá na minha frente Roberto aqui na minha diagonal estou vendo o doutor Manuel da Cunha estou vendo dona Licínia e outros tantos dona Angélica família de Egídio Gomes Vieira e todas as pessoas são lembradas retratadas e abordadas no livro dos 80 anos do Francisco de Assis de modo que eu entendo que esta festa ela transpõe o território Francisco de Assis é uma festa da alegria é uma festa da confraternização é uma festa da amizade e é uma festa da fé e da fé não só dos espíritas porque eu estou vendo alguns colegas meus aqui do jornalismo e do fórum que não são espíritas mas aqui na minha frente por exemplo minha querida Eliette mas são pessoas que são fraternas que são irmãs e que estão unidas no mesmo ideal e Francisco de Assis tem essa propriedade de nos levar a nos unir em torno de um mesmo ideal demora que eu estou muito feliz muito contente de uma maneira ou de outra ter ajudado nesta festa mas sobretudo de a festa ou que levou a ela ter me proporcionado conhecer bem mais da própria história do centro espírita a qual pertenço não diria seria um exagero dizer 50 anos mas um bom tempo chegando lá não é? e estou muito satisfeita muito cansada terrivelmente cansada mas maravilhosamente feliz e alegre por tudo que aconteceu ao longo desses 50 ou quase 50 anos que ando por ali né e quando vejo por exemplo novas gerações reunidos no mesmo ambiente uma decana com 70 anos na casa outro que tem 20 outro que esteve por lá como Osli como tio que estou vendo outros pioneiros como Denise filhos de Egídio como por exemplo Edith Darcy Cecília minha irmã que foi a razão pela qual meu pai foi parar no espiritismo né para quem não sabe meu pai era católico e só foi o espiritismo porque queria saber quem era aquela médium que se arrogava no direito de aplicar passe na filha dele essa médium era Maria Martins e a criança era Cecília e foi nessa que ele foi e ficou então quando eu vejo todas as pessoas reunidas aquelas que eu conheci há 30, 20, 50 anos por meio do espiritismo ou não pessoas de outras religiões casas espíritas todos reunidos nesse mesmo ambiente eu chego à conclusão que valeu a pena atravessar os 80 anos e faço votos que eu possa que eu possa estar nos próximos 80 nos mais 80 no mais 80 dando a minha pequena contribuição e recebendo o calor o afeto de todos estou muito contente e muito feliz eu vou dizer também uma coisa essa festa para mim teve uma coisa está tendo uma coisa muito linda muito linda de modo geral participaram da organização deste evento que é um evento grande vocês observaram aqui fora a feira de artesanato que começou ontem hoje vai até amanhã e uma outra uma série de ações que tivemos ao longo do ano e em síntese participaram de tudo isso em torno de umas 60 pessoas de diferentes religiões de diferentes cidades cada um de uma maneira e assim por diante isso é muito lindo isso é um legado maravilhoso trazer para um evento de uma casa religiosa simples de periferia de apenas alguns metros quadrados pessoas de todas as classes sociais pessoas de Taubaté e fora de Taubaté isso é muito importante isso é muito bonito isso tem que ser celebrado a amizade o carinho o afeto a religiosidade isso é muito bacana quando idealizamos esta feira de artesanato era apenas o Centro Espírita Francisco de Assis de repente temos três parceiros Centro Espírita União e Caridade Centro Espírita Fé, Amor e Caridade e mais onze artesanos isso é muito bonito isso é muito bacana isso me parece ser o espírito que Francisco de Assis é o próprio espírito de Francisco de Assis então tenho que agradecer e muito 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 todos aqueles que participaram de uma maneira ou outra direta ou indiretamente ao longo de quase um ano nos preparativos deste evento comemorativo que não se restringe a este momento teve antes e outros virão só tenho que agradecer e muito 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 pelo apoio pelo companheirismo pela solidariedade de um sem número de pessoas sabe seria perigoso citar nomes aqui na minha frente eu fiz questão de deixar aqui as pessoas e de uma maneira as entidades as instituições que nos apoiaram não especialmente neste momento mas ao longo do que chamamos projeto cinturão todo o nosso agradecimento faço uma ressalva não consta aqui o nome de uma instituição de uma empresa que não é nem apoio é parceira da casa e que de tão parceira de tão próxima tornou-se até um capítulo do livro do livro de Benedito Ribeiro que é a TV Cidade eu aproveito o público para agradecer muito a minha amiga e irmã Cláudia Mello que fez muito tem feito muito pelo espiritismo como um todo pela divulgação especialmente pelo Centro Espírita Francisco de Assis muito obrigado a todos os citados enfim todos que participaram com a gente pela uma satisfação no programa que entregamos a vocês o convite a programação estava dividida em três momentos a palestra o show com a orquestra do professor Lica depois a palestra com o querido Carlos Abranches e por último encerrando o lançamento do livro de Benedito Ribeiro o livro de Benedito Ribeiro foi escrito originariamente no ano de 2000 de 1993 e parou ali ele fez um histórico desde a fundação até 1993 e como parte integrante das comemorações dos 80 anos resolvemos então ampliar revisar e ampliar muito bonito muito maravilhoso é um trabalho danado essa parte primeira da sua palestra foi um show Casa do Caminho também é a primeira parte da palestra do Benedito então levamos um certo tempo fazendo esse trabalho e o trabalho seria lançado hoje à noite aqui quando eu cheguei a gráfica me telefonou e eu disse o seguinte Sônia está molhado molhado o verniz está de todo seco você quer que leve assim mesmo eu falei traga para eu ver porque eu não quero sujar a mão de ninguém de verniz então eu estou aguardando estou aguardando a prova provada de que foi concluído e ficou muito bonito é que eu pedi traga uma capa esta é a capa que também é esta que está aqui e esta é a embalagem centro espira Francisco de Assis que nós estamos chamando de Carvalho de Francisco de Assis ou de tesouro de Francisco de Assis então nós vamos minha mãe vai falar com vocês nós vamos iniciar um pequeno coquetel e eu espero que ao longo do coquetel o verniz tenha secado e não mole ou não manche a mão de ninguém eu fico inclusive a minha não quero isso para mim nem para ninguém mas eu tenho a esperança de que já deve estar por ali seco de preferência e se não estiver seco vamos dar um jeito mais uma vez muito obrigada a todos muito obrigada pela atenção pelo carinho e espero estarmos juntos muitas outras vezes mais uma vez meu querido muito obrigada Robson querido Robson Barone meu amigo de fórum e de jornalismo por baixo 3, 4 encarnações não diga que é desde criança porque é chato vai denunciar nós dois dona Antônia muito obrigada minha mãe muito obrigada Chicarino Darcy Vanoni muito obrigada mais uma vez mando um abraço para a família de Maria Martins presente aqui dona Lourdes dona Tereza seu João família de Egídio Gomes Vieira sem dúvida um capítulo na história do Santo Espírita Francisco de Assis Denise da Conceição que tem a mãe como uma das paranifas do Santo Espírita enfim a todos vocês muito obrigada pela atenção pelo carinho agradeço as casas espíritas presentes ou os representantes das casas espíritas presentes estou vendo muitos enfim tudo de bom para vocês muito obrigada pela atenção pelo carinho e faço votos que o Bernis não manche a mão de ninguém e depois da dona Lourdes então os convido para celebrarmos de uma outra maneira esse nosso momento que é com um pequeno coquetel que estamos oferecendo passo a palavra para a dona Lourdes os agradecimentos eu faço os meus agradecimentos as palavras da Sônia eu não tenho palavras para agradecer a Deus primeiramente a Jesus nosso divino mestre e a Francisco de Assis por esse momento por esse momento que está nos enchendo de emoção e também de satisfação como o nosso querido Abranges nos falou a estrada é difícil muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus está nos poupando por que Deus está nos concedendo mais alguns anos de existência mas nós mesmo fazendo uma reflexão para dentro de nós nós temos a resposta porque ainda existe trabalhos a ser feito ainda existe uma estrada a percorrer essa estrada está mais próxima de nós do que nós imaginamos é a reflexão que devemos fazer diariamente dizendo para conosco mesmo por que qual é a finalidade da minha existência será que eu estou me tornando um pouquinho melhor do que o homem será meu Deus que amanhã eu vou ser um pouquinho melhor do que hoje mas com a força de vontade com a fé interior e seguindo os exemplos desses irmãos que passaram tantas angústias que doaram as suas próprias existências suas próprias vidas para seguir o Cristo e hoje nós com tantas facilidades muitas vezes um pequeno empecilho uma pequena pedrinha tenta fazer que nós tropecemos mas nós sabemos que logo adiante está um companheiro uma companheira dizendo levante ande prossiga caminhe não desanime é assim que nós hoje aqui comemorando esses 80 anos do centro espírita Francisco de Assis coube a nós a essa responsabilidade e nós não podemos de jeito nenhum esquecer desde a fundadora até aqueles que passaram durante esses 80 anos na casa aqueles que passaram e que hoje estão na espiritualidade como tantos outros companheiros como meu companheiro o Benedito Ribeiro que passou na casa durante 50 anos como essa querida companheira aqui a nossa decana que é minha companheira em todos os instantes desde que eu assumi a presidência da casa essa companheira está do meu lado em todos os trabalhos da casa no qual eu sempre agradeço essa querida companheira e a todos que estão ali a todos que não estando mas nos apoiam a todos que nos dá força coragem e incentivo para prosseguirmos com o trabalho e eu espero em Deus em Jesus em Francisco de Assis que continue nos protegendo nos continue nos amparando nos continue dando força para que nós possamos caminhar sempre caminhar sempre e assim quando por um momento por um momento sequer que eu estava um pouquinho temerosa diante de uma presidência de uma casa espírita eu recebi um puxão de orelha de um mentor espiritual que me disse assim caminhe 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 ó irmã caminhe sempre para a sua evolução se uma tristeza chegar te impedindo caminhar não se detenhas em queixumes porque tudo irá passar e quando chegares no fim do caminhar não penses que vai parar pois a vida não para não caminhe sempre com Jesus no coração diante deste chamamento eu jamais me desanimei muitas vezes lógico ao abatimento devido a fraqueza das pernas de todos os outros males devido também as idades e tudo mais mas não desanimo diante do trabalho e assim é que eu agradeço a todos principalmente as minhas filhas Sona e Cecília que não medem esforços para me ajudar a todos as franciscanas a todos que estão no centro colaborando a todos que estão fora indiretamente nos apoiam com as suas vibrações a todos o meu eterno e que Deus nos abençoe e Jesus nos proteja e que nós possamos estar muitas e muitas vezes ainda comemorando não 30 anos mas uns 10 uns 20 e aí por fora se não estivermos apresenteando trazendo um corpo presente estaremos de outra forma o importante é estarmos sendo presente abraço o meu profundo que Deus te abençoe e Jesus te abençoe e que você possa cada vez mais levar essa mensagem gostosa essa mensagem bonita que tome o nosso coração e entrando nós entrando em uma reflexão interior buscando a nossa casa a casa de nós muito obrigada muito obrigada muito obrigada a todos que aqui estão e que Deus nos abençoe hoje o que é isso está me ouvindo Robson está me ouvindo Robson você estamos aqui com os filhos de Maria Martins você como neto de Maria Martins Maria Martins foi a fundadora do Centro Espírita Francisco de Assis o Centro foi fundado no dia 1º de maio de 1934 por Maria Martins e só isso já é uma história maravilhosa imaginem uma mulher fundada no Centro Espírita em 1934 é um outro livro vamos pensar nisso mas enquanto isso gostaríamos de ouvir alguma coisa de você sobre sua avó por favor Dona Lourdes eu tenho a impressão que tudo que tinha que ser dito já foi dito e tudo que tinha que ser intuído já foi dito eu saúdo meus tios estão no auditório de João de Tereza de Alourdes minha mãe era mais velha das filhas da Dona Maria e a partir da Dona Maria da Vó Maria a partir da Rua São Pedro 110 vieram gerações como a minha mãe eu minha filha que está aí minha minha neta meus netos que são cinco gerações acreditando naquilo que a minha avó acreditava há 80 anos isso é uma honra isso é uma satisfação isso é uma demonstração e que vale a pena acreditar eu cumprimento você Sônia nós conversamos muito ao longo desse tempo todo retornamos uma antiga amizade que nós tínhamos porque lá no centro da minha roda na Rua São Pedro nós dois éramos pequenininhos e brincávamos naquele salão construído por ela naqueles bancos toscos os amarelos fazendo a maior algasarra que o Abrantes falava mas protegido por aquilo que o astral nos permitia minha avó descendente de índio cabocla para mim deixou um legado a espiritualidade não só do cardecismo mas usando do cardecismo do cristianismo do de cultos afro-brasileiros e até hoje para honrar a minha avó nós mantemos a nossa casa de culto religioso que atenta da vovó catálica era o outro lado era o outro lado da minha avó que incorporava pai Jacob e que salvou a assassina parabéns Sônia parabéns Lourdes Lourdes muito obrigado muito obrigado a todos não sei se Chicarino gostaria de se manifestar alguma coisa Darcy não então muito obrigado a todos e eu os convido agora para uma prece que a própria dona Lourdes poderia fazer para nós dando este este evento esta parte do nosso evento como ensinada por favor depois Deus Pai Todo-Moderoso Jesus nosso Mestre nosso irmão maior nosso Francisco de Assis nosso querido Padre Neste instante nós levamos o pensamento ao Pai somente para agradecer somente para louvar por este momento e rogamos meu Pai que continue abençoando a todos nós a todos nós que aqui estamos presentes aqueles que estão ausentes aqueles que não puderam comparecer mas que estão com os pensamentos voltados para a cidade aqueles que passaram pela casa espírita e que hoje estão se encontram com a espiritualidade mas que estão festejando conosco esse trabalho por tudo isso meu Pai nós só temos que agradecer nós só temos meu Pai não temos palavras suficiente que possa expressar tudo o que vai em nosso íntimo tudo o que vai em nosso coração a não ser a dizer obrigado meu Pai obrigado Jesus obrigado Francisco Jesus ó Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos credores e não os deixes cair e lhe passando mas livrai-nos de todo mal porque vós é o reino é o poder e é a glória para todo o Senhor que esta oração meu Pai chegue até a voz e volte para nós em forma de bênçãos em forma de luzes para que nós possamos unir-nos cada vez mais porque o nosso lema da casa de Francisco de Assis é um currículo um por todos e todos por um e sejamos todos nós Senhor toda a humanidade sejamos todos por um obrigado Senhor obrigado Jesus muito obrigado a todos podemos passar ali para a frente do 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 saguão aqui do espaço Jorge Nabuqueque e já vamos lá então nos confraternizamos obrigado boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.